É isso aí galera, bom dia Domingão 7 e 10 da manhã Hoje eu tô indo lá pra Pra autoescola aqui no Japão, né Eu tô Mudando a minha carteira de De caminhão Tô subindo a categoria Hoje eu tô com uma carteira Que eu posso dirigir Caminhões até 8 toneladas E agora eu tô subindo pra Acima de 10 toneladas Então Vem comigo aí Vamos acompanhar um pouquinho aí Desse dia aí Não sei se eu vou conseguir Firmar lá na Na autoescola Mas Aí vocês vão acompanhando Um pouquinho do trajeto Que eu vou fazer hoje Que é um pouco diferente aí Agora eu vou entrar Numa rodovia aqui Da pedagiada aqui Vou ver aqui Como é que tá aqui a situação Aqui a gente usa um sistema De pagamento Estilo do Brasil Aqui tem o sem parar Aqui tem o ETC Gravar um pouquinho Da via expressa Pra vocês aí Vamos pegar sentido Na goia É isso aí Vai curtindo as paisagens aí Pessoal Choveu bastante Essa madrugada aí Como tem chovido Bastante esses dias A previsão hoje Também é de chuva Fazer o que né Bora lá Acompanha o vídeo aí Essa via expressa aqui pessoal Se a gente Eu tô indo Sentindo na goia Aqui Então aqui Pra mim Pra mim Sentindo Vamos por exemplo Na cidade de De Osaka Na goia Eu tenho que ir Pra essa Pra essa rodovia aqui Agora se eu fosse Pra Tóquio Por exemplo Eu teria que pegar Essa mesma pista Mas sentido É o contrário Tire Tire Tchau. Tchau, tchau O pessoal aí que corre um pouquinho aqui, eu estou mais ou menos a uns 80 km por hora aqui A velocidade permitida aqui, se eu não me engano, é 110 km ou 120 km Esse tempo atrás aí teve um japonês que foi preso em casa porque ele passou com o carro dele Em uma dessas vias expressa, 210 km por hora E só conseguiu localizar a placa do carro dele depois, com mais calma Aí fizeram a prisão dele na casa dele, por excesso de velocidade na via expressa É, aqui no Japão as leis são bem rigorosas, pessoal Aqui não tem boi não E é isso aí, galera É, se você gostou do vídeo aí, entendeu? E gosta aí do Japão, dos assuntos relacionados ao Japão E deixa o seu like aí pra mim aí Se inscreve no canal Deixa o seu comentário aí embaixo, que é importante aí Beleza? Pra gente ir se interagindo aí, eu vou Respondendo as perguntas de vocês aí Na medida do possível aí Beleza? Hoje são três aulas que eu vou fazer lá na autoescola Uma agora logo 8 horas da manhã Eu tenho uma primeira Aí depois Eu tenho umas 10 e umas 11 Aí eu vou sair de lá meio dia Então tá bom Já Vai eliminando tudo já pra Acabar e Pegar a habilitação quanto antes Então tá bom Esse rio aqui, que nós estamos passando É o rio, aqui chama Rio Teiriugawa É um rio bem Gigante aqui Bem extenso Não sei se dá pra ver aí direito Uma ponte aqui Bem extenso É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui Obrigado por quem assistiu até agora Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Um abraço a todos aí